E aí galera, tudo bem? Aqui o Redshot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo, galera, Black Ops 3, novo mapa de DLC. Eu nunca, acho que eu nunca trouxe esse mapa, né, cara? Eu vou jogar de guerrilheiro, cara. Arma de corpo a corpo que o Redinho ganhou. Quem perdeu o Supry Drop Opening se ferrou, meu irmão. Que tava épico. Foi épico. Esse mapa aqui, cara, qual o nome mesmo? Berserk, meu irmão. Berserk é o mapa do Berg. Berg, Erk. Entenderam? Se liga na estratégica do Redinho. Ó, ó, ó. Ó, ó. Tem gente em cima. Ó, 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 ó. Ó, cadê, cadê, cadê os inimigos? Já tão lá, já tão lá. Já deram a volta já. Tem gente aqui. Ó, ó, ó. Vai, vai. Você é meu. O cara tava de camper do camper, meu irmão. O camper do camper. Aqui é sempre da gente, ó. Eu não curto muito esse... Eu não gostei muito desse mapa, não. Porque esse mapa... Ele é muito difícil de você ver. Se tiver um cara com roupa branca... Nossa, é quase impossível, mano. Eu fiz isso porque sempre vem cara ali. Nossa, tô muito silencioso, né, cara? Tô muito silencioso. Aqui em campo aberto, mas eu vou. Eu sou desses. Sempre fica gente nessa casa aqui. Bizoiando. Não tem. Cadê os inimigos? Opa, tudo bem? Ih, mano, pouca gente. Vai ser uma merda pra achar os inimigos. Vai ser... La bosta. Ah, vamos. Vamos tentando. Tem gente aqui, ó. A respalda pra lá. Tá pra lá. Opa! Sou eu, hein? Hum, já até sei que eu vou ficar por aqui, ó. Cadê os inimigos? O redinho quer matar. Eles ficam de campers, safados. Eu não acho. Tá lá pelo meio, não tá? Tá por ali. Ou por aqui, ó. Tem gente entrando, hein? Tá travando, tem gente entrando. Opa! Olha as vítimas, ó. Ó, ó. Ah, se liga. Opa! Vai pro saco, hein? Linho da red, linho da red. Falei pra vocês que funciona. Descobri sozinho aquela parada. Fui por ali e de repente eu, pô, vou pular aqui e ver se dá, né? E aí consegui. Vou dar um voltão aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer de novo. Vamos tentar de novo. Ó, consegui. Tem gente aqui dentro. Tem gente aqui dentro. Vai, 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 vai. Tem gente aqui dentro. Olha a camperagem do garoto, mano. Olha só. Que merda, hein, cara? É o Camper Ops 3. Eu vi gente pulando aqui, mano. Ah, eu odeio isso, Black Ops. Olha lá, eu abaixado, ó. Não desliza, cara. Não desliza. Vamos lá, tem gente por aqui, ó. Meu amiguinho morreu. Caraca, o cara campera pra caraca. Morri. Eu não ouvi ele falando desse ICV. Eu não ouvi ele falando que tinha desse ICV. Sai daqui, moleque. Sai daqui. Agora eu quero ver aquele mané ficar de camper aqui, ó. Não vai ficar de camper, não. Não vai ficar de camper, não. Plantei um monte. Nossa, eu precisei querer inimigo, mano. Entrei entrando. Errou. Hellstorm no redinho. Não vai acertar. Vamos, gente, tá. 6 barra 4. Então, mais ou menos. Mais ou menos, mas... A gente vai indo. Vamos tentando. Fica de camper, fica. Vou ter que tomar cuidado que o respawn normalmente é ali. Vamos lá. Ó, aqui, ó. Calma. Opa. Errei. Ele vai virar. Ele vai virar. Ele é muito burro. Não virou. Calma. Vai, gente. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Nossa, tem um monte aqui. Tem um monte. Tem um monte. Tem um monte. Volta. Deu ruim. Deu muito ruim. Opa. Não vou nele, não. Porque se eu for nele, eu vou me expor demais. Tem cara aqui, ó. Esse aqui dá pra ir. Só que ele é muito rápido, rapaz. Vem com o Red. Você é muito rápido. Aí, parou a kill. Vamos lá. Ih, mano. Tem dois. Tem um. Ah, errei. Errei a escorregada. Caceta. Eita, rapaz. Os caras estão com a mira boa. Deu nem tempo do Red. Vamos ver se ele vai vir. Ele vai vir. Cadê? Ow. Volta aqui. Volta aqui. Caraca, tá dando a volta ao mundo, hein, filho. Ah, tinha outro, velho. Tinha outro. O time também tá parado, hein. Tamo perdendo, hein. Ô, louco. Essa eu nem vi, cara. Vamos ver se a gente pega ele agora. Opa. Ah. Estripador, não. Um estripador atrás do outro, mano. Isso, vem. Vem com o Red. Você também. Acabou o estripador, já era, né? O cara só é macho no estripador. Acabou o estripador, mano. Já ega. Vem pra cá, vem pra cá. Boa, moleque. Tem tudo quanto é lugar aqui. Vou camperar, não. Só tô marcando um 10 aqui. Só pra ver no... Isso. Só pra ver no... Ali não tinha nem como escorregar, galera. Ali tinha uma escadinha. Vou pra lá, não. Ali é a Suicide. Suicide. Vamos lá. Vamos pra cá. Ah, merda. Fizinho que fui, fizinho que fui. Nossa, quanta gente, cara. Essa animação dela é tenso, porque só dá pra matar um, velho. Se tiver dois... Agora ferrou. 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 Por aqui, ó. Gostei de ir por aqui, ó. Nem saber que tinha essa abertura aqui. Eu vou entrar na casa logo lá. O respawn é ali na frente. Qualquer vacilo. Opa! Já peguei polícia, já? Ih, vou pegar geral de costinha, mano. Não, 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 não. Ninguém nas costas. Ninguém nas costas. Vai, vai. Opa! Eu apertei! Eu apertei, cara. Não pegou, velho. Que merda, velho. Nossa, esse cara deu muito mole, velho. Aquele ali deu muito mole. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Nossa, ele matou o cara que tava ali? Isso é louco. O respawn tá tudo aqui. A malandragem do Red. A malandragem do Red. Se liga, moleque. Se liga. Tô te vendo. Tô pro saco. Aqui é tenso porque é campo aberto. Não posso dar esse mole. Deixa eu ativar minha serrinha aqui que eu vou pegar uns caras, hein. É agora, hein. Eu vou pular aqui, ó. Opa, tem cara aqui. Sai da camperagem, malandro. Aqui, aqui. Ali. Aqui. E um lá de bônus. Vamos ver se vai ter inimigo aqui, ó. Você é louco. Você é louco, moleque. Vou morrer, vou morrer. Morrei. Cara, tava cercado, velho. Poderia ter ficado na casa? Poderia. Mas eu não vou ficar de camper ali, não. Quero ruxar. Quero matar os inimigos ruxando. Ficar de camper é fácil. Merda, merda, merda. Vai, 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 vai. Boa. Nice. Se não tivesse esse cara aqui... Sai da camperagem, moleque. Perto o W. Opa, vi. Não, não, não. Se eu tivesse de arma... De boa, mas de corpo a corpo... Ah, minha balística. Se eu pegar minha balística, vai ser... Opa. Tá de camper. Tá de camper. Cadê o cara, velho? Tá aqui. Agora camperou aqui, ó. Camperou ali, mole. É mole essa criança? De camperagem? Cê é louco. Cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco. Vamos ver se eu pego eles. Cadê, cadê, cadê? Não tem aqui. Vem num redinho. Cadê vocês? Tá aqui, ó. Eu vim eles indo pra cá. Isso aqui é campo aberto, né? Campo aberto é tenso. Ó, tá tudo naquela casa ali. Eu me escondo aqui, ó. Vou pegar ele aqui na frente, ó. Vem. Vem. Estamos nos últimos segundos. Últimos segundos. Opa. Sou eu, hein. Sou eu, hein. Tem um cara lá naquela casinha. Vou tentar fazer o Hatch of Fly e Hatch of Plague. Ó, se liga, hein. Se liga, o que o Redinho vai fazer, hein. Ó. Ó, moleque. Ó, moleque. Cadê o cara? Ah, perdeu. Mentira que perdemos. Qual é, time? Só tinha camper aí, a gente perde. Que que é o Wilson? 1,93. Esse mapa é bom pra corpo a corpo, hein. Não é perfeito. Mas. Cê é louco. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Não esquece o seu gostei pra trazer mais vídeos pro canal. Infelizmente, a gente não conseguiu. Joguei bem, mas o meu time não ajudou muito. Show de bola. Não esquece o gostei, adiciona os favoritos, se inscreve no canal. Se você já é inscrito no canal, ativa o sininho do lado de se inscrever. Um abração e até o próximo vídeo. Fui.